A CIDADE NO BRASIL 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 A Cristina Bassanese, ela é bioquímica, graduada em farmácia bioquímica, mestre em ciências biológicas bioquímica, brasileira natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Concienciologia desde 1994, docente em Concienciologia desde 2001 e tenepsista desde janeiro de 1995. O vice-líder é a personalidade intrafísica homem ou mulher subordinada ao líder no segundo nível hierárquico de responsabilidade e poder ou agraciada pelo título honorífico imediatamente inferior ao daquele. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da interdependência interconsciencial, a autopensenidade imatura, a interatividade pensênica, a amplitude autopensênica, o abertismo pensênico e a autopensenidade lúcida. Na fatologia, a segunda voz da liderança, o segundo escalão do poder, a sub-exposição pessoal eficaz, a minimização do ressalto quanto às autorrealizações e competências evolutivas, as autorrenúncias cosmoéticas, o ato de abrir mão do mando de campo, o jogo de cintura para o exercício da liderança discreta, a dispensa dos louros da vitória, a liberação das expressões exercidas pelas expectativas alheias, o conhecimento adquirido pela observação do líder, a atuação calculada do docente segundo a voz nas atividades parapedagógicas da dupla didática, a valorização da participação e da construção coletiva dos empreendimentos evolutivos, as instituições conscienciocêntricas na condição de escola de líderes cosmoéticos. A fatologia tem 26 linhas, eu li só algumas, e constitui o máximo para o verbete, então eu convido a todos que leiam com cuidado aí a fatologia. Na parafatologia, a autolucidez pluridimensional, os acoplamentos energéticos cosmoéticos entre líder, vice-líder, liderados e assistidos em geral, a autoreceptividade ao amparo extrafísico de função, a diferenciação entre holopensenes assistenciais dos heteropensenes pseudo-assistenciais, a autoconsciência da inevitabilidade das permutas dos papéis de liderança ao longo da série X. Destacamos aqui que no detalhismo tem 15 máximos. E na argumentologia, na seção caracterologia, a autora apresenta, segundo a titulologia, 64 categorias de vice-líderes concernentes à SOCIM contemporânea. Na remissiologia, nós destacamos, apoiante, consciência de equipe, divisão do trabalho, escala da descrição, oportunidade de ajudar. Frase enfática, a vivência lúcida dos bastidores da liderança humana qualifica o vice-líder no exercício da interassistencialidade multifária, anti-egocêntrica, preparando-o para a liderança multidimensional. Questionologia, você já refletiu sobre o aprendizado interassistencial oportunizado ao vice-líder? Compreende na prática a responsabilidade evolutiva vinculada à vice-liderança lúcida? Na bibliografia, a autora apresenta duas fontes de referência e na webografia específica, duas fontes também. Agora vamos passar a leitura da mega-análise elaborada pelo João Paulo. Apoio, poder, equipe, sucessão, descrição. Afinidade, subchefia, subliderança, comedimento, interconfiança. Intercooperação, interdependência, interassistencialidade, coadjutoria e hierarquia. Liderologia, elencologia, perfilologia, conviviologia, harmoniologia. Antes de passar para as perguntas do Tele Tertuliano, a pergunta que não quer calar, que é clássica. Qual foi a sua motivação para escrever esse verbete? Pois é, olha, que eu não tenho lá tanta experiência assim em vice-liderança, mas o que me chamou a atenção nesse tema? Foi quando o professor Waldo apresentou o verbete evoluciólogo, que é um dos que eu cito, na remissiologia, que ele colocou a vice-liderança como sendo uma das condições que o evoluciólogo vivencia dentro dos grandes empreendimentos humanos. E que ele vai, como infiltrado cosmoético nessas situações, para poder ajudar de uma forma mais discreta. Isso me chamou muito a atenção e eu fiz aqueles, às vezes a gente faz aquela analogia com alguma vivência muito menor que a gente teve, que foi isso que eu fiz, que até foi a minha experiência dentro da docência, como segunda voz docente, que depois a gente até pode falar. No caso, até a Claudete era a primeira voz na docência, era aquela... Então, a dupla vice-lidera até ele. Depois, outras vezes, eu também fui a primeira voz, mas digamos, naquela ocasião, eu vivenciei uma coisa, que quando eu li esse verbete, ou melhor, na tertúria do professor Waldo, eu compreendi alguma coisa daquela condição do evoluciólogo por essa vivência. Entende? Do que que era, assim, em escala muito menor, vivenciar a importância que a gente não dá para o vice-líder, ou para aquele que está num escalão abaixo, que não aparece quase, mas que tem tanto trabalho quanto o outro, e que está ali, às vezes, sustentando o trabalho todo. Eu também já vi o professor Waldo falando que a melhor posição é essa. É a do vice-líder que não aparece e pode fazer muita coisa, né? É, para o evoluciólogo isso é muito interessante, né? Não, eu vi ele falando de um modo geral, mas para o evoluciólogo, como você está falando, é muito mais sério, né? Até extrapolando a gente pode pensar que não seja só para o evoluciólogo, mas lá os serenões, os... Qualquer consciência que já esteja mais evoluída e que quer auxiliar algum trabalho, é uma maneira dele ficar. É, você está me fazendo pensar no Max Mecanismo, né? Então, naquela... e junto com a escala evolutiva. Então, o serenão deve ser segundo a voz da CL, o evoluciólogo segundo a voz de serenão, e assim vai, né? Também, também, também. É. Muito interessante. Vai, deve ter um papel. Vai, é. Então, olha, vamos passar agora as perguntas do Télio Tertuliano. A verbetógrafa, professora Cristina. Na Fatologia, página 44, primeira linha, Você poderia nos explicar melhor a sub-exposição pessoal eficaz em contraponto com o Megapensene, vice-primeiro-perdedor? Sim. Vamos começar com a sub-exposição eficaz, porque vai na linha disso que a gente falou até agora, né? Então, é aquela condição que a pessoa, ela não está se expondo muito, mas ela está se resguardando para fazer toda a sustentação de um trabalho e, às vezes, está fazendo aquele trabalho pesado, desonerando o líder, né? De certas tarefas. Então, ele não aparece muito, mas ele é extremamente eficaz. Eu fiz questão de colocar essa frase para mostrar que o líder não é aquilo que o povão diz, que líder não manda em nada, aliás, que o vice-líder não manda em nada, que ele não faz nada, não fala, né? Que, pelo contrário, ele trabalha... Se ele é um vice-líder cosmoético, ele vai atuar muito. Agora, nós estamos num verbete que é neutro. Aqui nós temos o vice-líder, que nem sempre é o cosmoético, né? Tem aquele vice-líder que ele não é nem cosmoético, nem anticosmoético, mas, digamos assim, por exemplo, aquele campeão de um evento esportivo, né? Esse pensene que está aqui não é meu, é do professor Waldo, é do... Vice-primeiro-perdedor. É muito interessante. Eu achei bom demais para deixar passar e não colocar no verbete. É muito interessante. Por que isso? Se a gente pensar não no líder cosmoético, não no vice-líder cosmoético, que a gente está falando, que é um trabalhador igual ao líder, mas, naquele campeão esportivo, o vice não é o primeiro perdedor? É o mais próximo, né? É o primeiro que perdeu. É o primeiro que não chegou ao pódio. Ele chegou em segundo lugar, mas não chegou em primeiro. Então, nesse sentido, ele é o primeiro perdedor. Que tinha mais chance de chegar no primeiro lugar e não chegou, né? Mas aí eu também faço o contrabalanço desse vice-primeiro-perdedor, colocando o outro, né? O mega-pensene ali. Que é o vice-liderança. Autoprontidão multímoda. Quer dizer, ele está ali para o que der e vier, né? Está sempre atento, sempre pronto para assumir para o que der e vier. E é um grande exercício de anonimato também, né? De anonimato. Em Fatologia, página 45, segunda linha, como funciona a interdependência sem dependências? A interdependência, porque, veja, se a gente está falando em liderança, nós temos que pensar sempre em trabalho em equipe, né? A equipe, qualquer grupo, e aí entra líder, vice-líder, e liderados, e todos os escalões, sempre vai haver interdependência. Um não pode desenvolver o trabalho isoladamente do outro. Todos os trabalhos são interligados. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode ser capaz de ninguém. Ninguém pode estar com a canga. Entende? Então, esse trabalho para ser um grupo ou uma equipe que seja produtiva e que seja evolutiva, ela exige essa ausência de dependência total de alguém, quem quer que seja, nem do líder. É nesse sentido. Na sexta linha da Fatologia, página 45 ainda, de que maneira você pesquisou os cargos de vice-liderança ocupados anonimamente pelos evoluciólogos, se existe este anonimato? Eu não pesquisei isso, eu ouvi o professor Waldo comentar nas tertúlias. Ele várias vezes já tem falado sobre essa condição do evoluciólogo, que, por exemplo, assume um cargo de vice-liderança dentro da ONU, por exemplo. É um exemplo que ele sempre cita, que dentro da ONU, com certeza, lá naquelas posições de vice de alguma coisa, qualquer tipo de vice-liderança dentro, tem evoluciólogos. Dentro de empresas, até o próprio papel que o professor Waldo fez, eu não sei aí se a gente pode classificar em qual escala evolutiva que ele estaria, mas... De infiltrado. De infiltrado. Então, é sempre essa condição de infiltrado. Eles entram ali para auxiliar alguma coisa. Entram dentro de uma empresa, por exemplo, não vai ser o principal presidente da empresa. Ele vai estar em um cargo que também tem poder, para ele poder atuar, mas que já não tenha aquela... Os holofotes não estão em cima dele, o que atrapalharia muito o desempenho numa condição dessa de um evoluciólogo, por exemplo. A verbetógrafo. Poderia explanar sobre, na fatologia, página 44, terceira linha, o ato de abrir mão do mando de campo? Sim. Veja, aqui eu me reportei muito essa experiência que eu tive na docência. Se a gente pensa... Mas isso serve para qualquer coisa, tá? Não é só para uma sala de aula. Isso serve para uma atividade dentro de uma família, por exemplo, uma reunião de família que tenha para resolver algum assunto, dentro de uma empresa, dentro de um grupo de trabalho qualquer, a situação se repete. Mas a minha experiência foi mais forte dentro da minha família, em certas situações, e dentro de sala de aula. Então, como é que funciona isso? Numa sala de aula, por exemplo, quem tem o mando de campo é aquele primeiro-voz, é aquele que está passando a matéria. E é ele quem deve ter o mando de campo. O segundo-voz, ele está ali para fazer uma sustentação energética mais discreta. Ele não está ali para tomar a palavra do outro. Ele tem que deixar o outro seguir com a matéria. A função desse segundo-voz, pelo menos nessa experiência que a gente teve dentro da docência da Aracê, era um pouco diferente. A segunda-voz tinha o papel de fazer o rastreamento dos alunos dentro da sala de aula, ver onde é que estavam os bolsões patopensênicos, e fazer a intervenção pontual ali, para assistir aquelas conscientes e as conscientes que estavam ali. Então, o papel dele é um pouco diferente. Mas esse papel, ele é muito discreto. Ele não pode, por exemplo, ficar enciumado daquele que está dando a aula, achando que ele não está tendo nenhum papel, não está podendo falar nada. Ele tem que ceder. Ele cede o tempo todo. Ele só vai entrar se for muito necessário. Ele vai entrar, por exemplo, para complementar alguma coisa que o outro não falou, ou para dar alguma informação mais direcionada para algum aluno que tenha dirigido a ele, especificamente, porque, às vezes, o aluno se dirige àquele para quem ele tem mais empatia. Então, nessa situação, se o aluno pergunta, olhando para a segunda-voz, é ele quem tem que responder. É uma alternativa, né? É, aí sim. Entende? Mas, de maneira geral, ele tem que criar todas as condições para o outro seguindo, dando a aula. Isso é um exemplo típico de que quer abrir mão do mando de campo. Ele poderia ter mando de campo se quisesse. Ele tem condições de ter, mas ele abre mão. Alô, aproveitando, antes da outra pergunta, já que estamos falando em mando de campo, que você veja que você fala aqui em várias oportunidades, como aqui no meio de campo do poder, e a vice-liderança em competições esportivas. Então, eu queria que você comentasse se tem alguma experiência, ou foi algo assim? Eu tanto ouvi, se ouvi falar, que o vice-líder não é campeão, essa história toda. O futebol é muito usado isso. Então, eu queria que explanasse esses três. Aí são duas expressões que são resgatadas do esporte, porque a vice-liderança existe dentro dos esportes, também dentro dos campeonatos esportivos. Então, o meio de campo é um termo usado do futebol. O que é o meio de campo? Não é aquele que leva... Eu não entendo de futebol, mas que eu sei o suficiente... Eu sei o suficiente para dizer... É o que vou mandar. Ele leva a bola da defesa para o ataque. Que é o comando, aí eu... Então, mais ou menos o vice faz isso. A certeza faz a articulação. Então, mais ou menos o vice dentro de um... Faz isso, né? Como? Ele leva... Deixa o outro fazer o gol, Mas ele favorece a coisa, né? Ele faz o meio de campo entre o liderado e o líder, né? É, isso aí. Agora, a outra, eu acho que foi a outra, é mais porque existe o vice-liderança dentro de campeonatos esportivos. Sim, isso é verdade. Porque eu fiz questão de mostrar as várias facetas do vice-líder, né? Então, e quando você estava falando, eu fiquei ainda imaginando, assim, no dia a dia da gente, o quanto de atitude de vice-líder a gente tem nos contatos sociais, né? Na família, aquela de você ficar mais quieta, de você ficar ouvindo mais, segurando meio que o campo ali, e só interferindo, só falando quando for extremamente necessário, oportuno. Eu fiquei pensando assim, o Moco, dessa questão... Uma experiência fantástica, que foi a segunda maior em vice-liderança, só que aí não tinha a denominação de vice-líder, né? A coisa era, assim, não tinha a denominação de quem mandava em quem. Foi dentro de uma reunião familiar, ou de várias reuniões, dentro de um problema familiar que envolvia a venda de bens, esse tipo de coisa, que ele sabe que isso sempre cria alguns atritos entre algumas pessoas. E o meu papel ali, cada pessoa desse grupo, parecia que tinha um papel. E o meu, eu identifiquei, que era mais ou menos isso, ficar atenta para quando surgisse algum problema, eu entrar e fazer a intervenção. E foi muito interessante, porque tinha aquele que era o que dirigia os trabalhos. E lá pelas tantas, eles se perdiam na jogada, e eu que não entendia do assunto, da parte econômica, essas coisas assim, eu conseguia chegar, entrar e abrir e funcionar dessa maneira. Eu estava ali num papel que não era denominado, mas era de vice-liderança. É características de vice-liderança, né? Não é o título, não é o papel, não é o cargo, mas é a característica. Te garanto que nenhum deles percebeu e nem lembra de nada. Não, com certeza que não vai. Entende? Agora, foram as intervenções, foram participações definitivas na solução daqueles problemas. Muito interessante isso, né? Outro caso de vice-liderança também, que é só para citar e lembrar, você citou aqui na mitologia o último mito do vice-aluleiriano, Aureliano Chávez. O mito, na verdade, é do Jô Soares. Sim, mas lembrar também que um vice importante foi o vice de Tancredo, né? Que em 1985, me lembro bem, assumiu o José Sarney, que agora ainda está na Berlinda, em atividade, vai completar os 30 anos de atuação política e depois ele assumiu logo, se tornou importante porque tomou o lugar do presidente. Ele já tinha, né? Eu, sinceramente, como eu não entendo, eu não sei te dizer se o Aureliano na época era um bom vice ou não, porque eu não lembro. Eu, naquela época, era muito alienado. Eu já sou hoje alienado por isso, que naquela época era muito pior. Ele foi, ele foi, bom, citado mais no sentido porque eram civis, né? Os outros presidentes eram militares. Eu não sei. E ele era civil, então. Eu acho que o Jô Soares criou esse bordão de que tirante Aureliano vice, vice não fala, acho que é isso, né? Eu não sei se ele fez isso porque ele não podia se indispor com o governo da época ou se realmente porque o Aureliano era um vice que falava. Eu não lembro disso. Isso já fala bastante tempo. Vários motivos, eu acho que porque realmente ele começou a se destacar e era uma voz diferente no meio dos militares porque ele era um engenheiro civil. Mas, de fato, esse bordão aí dizia era que ninguém... Que vice não servia para nada, né? Então, aproveitando, eu vou fazer agora a verdadeira pergunta para você. É na segunda linha da fatologia de ampliar a minimização do ressalto e quanto às autorrealizações e competências evolutivas. É a segunda linha da fatologia? Da fatologia, página 44. Segunda linha da fatologia. Ah, sim. É mais ou menos isso que a gente é em sequência aquela outra pergunta que já foi feita, né? Porque o vice, ele tem que ficar sempre minimizando aquilo que ele faz. Ele tem que colocar... É aquela história do salto baixo. Vai mais ou menos por essa linha. Ele faz a coisa, mas ele não demonstra. Ele minimiza aquela ação que ele teve, né? Para não atrapalhar o trabalho do livro. Em geral, assim. Ok. Sim. Muito bom. Na página 45, a fatologia ainda, se poderia ampliar sexta linha de baixo para cima, os títulos honoríficos e de nobreza herdados, presenteados ou comprados, né? Com relação ao seu tema. Sim. Pois a seguinte, a intencionalidade balizadora do gabarito cosmoético e aqui que se comentou agora, né? Intencionalidade balizadora do gabarito cosmoético do vice-líder tem relação com esse salto baixo que se comentou, né? Tem relação, porque a vice-liderança, a liderança, de maneira geral, é um processo que pode ser cosmoético ou não. Tudo vai depender da intenção com que esse líder está agindo. E vale a mesma coisa para o vice-líder, né? Então, é nesse sentido aí. Agora, o outro item que é o... Ah, os títulos honoríficos e de nobreza herdados, presenteados ou comprados. Veja, ali não dá para dizer que esses vice-líderes sejam do tipo evolutivo, né? Porque isso é tudo tipo título nobiliário. Tudo título de nobreza. Para que serve isso? Servia para... Esse aí é que o vice não fala mesmo. É, mas servia para quê? Para valorizar as terras, dos senhores de terras que recebiam os títulos. Então, essas terras passavam a ter muito valor. E até hoje, isso ainda é assim. Então, eles podiam ser herdados, que é o caso das casas reais, né? Em que um herda o pai, a mãe, quando assume... Por exemplo, agora, quando teve lá o casamento do príncipe Williams, né? Com a... Eu não lembro do nome dela agora também. Bom, enfim, eles herdaram títulos, né? Eles receberam títulos em função dessa nova posição deles. E no caso dela, não foi herdado, foi presenteado. Ele herdou mais um título, mas o dela foi um presente porque ela se tornou a consorte dele, né? A esposa dele. Agora, os comprados aqui são muito interessantes, que eu achei muito, assim, é... Para a gente que não vive nesse tipo de coisa, é absurdo, né? Imaginar que esses títulos valem milhões, que pessoas pagam milhões por um título desses, simplesmente por uma questão de status ou para aparecerem lá como donos de terras e para valorizar as terras que eles já possuem. Então, teve um caso até, que saiu na mídia, que na época do Tony Blair, do primeiro-ministro Tony Blair, ele vendeu para quatro empresários. Depois ele foi... disseram que ele não podia ter feito isso. Mas, enfim, ele fez... ele vendeu por 18 milhões títulos para cada uma dessas pessoas. 18 milhões, gente. Então, o que eu acho mais impressionante é que é na contemporaneidade. Exato. E isso acontece. Então, tem essas pessoas que são muito ricas que fazem o possível para ter, às vezes, um título só por uma questão de honra, de expor de status, de mostrar que tem aquele título. Parece que está deslocado do tempo, né? É a alterança de si mesmo. Como é que é aquele verbete? É o... Não, a alterança de si mesmo é o... Aquela é... Sabe, pai? Vou procurar aqui. É. É a pessoa que herda a vida que teve em épocas anteriores, né? O herdeiro de si mesmo, né? É, herdeiro de si mesmo, é isso mesmo. O Cris, vamos aproveitar, olha, na parafatologia, na segunda linha, fala um pouco sobre os acoplamentos energéticos entre líder e... Antepassado de si mesmo. Ah, isso é simplesmente porque é inevitável, né? Dentro de um trabalho em grupo, ali estão todos acoplados, né? Isso é de fato, né? É, então, é isso que diz aí, os acoplamentos energéticos, cosmoéticos, né? Porque a gente está puxando toda a brasa desse verbete, tentando puxar para a liderança e vice-liderança cosmoética, né? Então, isso aqui é muito importante para esses acoplamentos entre a equipe toda, né? É só isso, é mostrando o que acontecem esses acoplamentos. Cristina, o verbete que a gente estava falando antes era antepassado de si mesmo. Ah, antepassado de si mesmo, sim, é. E aí eles herdam os títulos que eles já tiveram em outras vidas anteriores, né? É, na verdade eles compram, né? Ou herdam, ou continuam herdando, né? Se vem na mesma linha da família. Cristina, como é que você vê o caso do vice-líder, não como ele sendo o segundo, mas ele sendo o primeiro? Como assim? O vice-líder normalmente tem uma condição, como tu falou antes, um pouco mais resguardada, que ele consegue atuar melhor. A gente vê em algumas organizações, às vezes o vice-líder. Quando ele passa a líder, ele não atua tão bem como quando ele estava como vice-líder. Mas aí ele passa a ser o primeiro. Ele passa a ser o primeiro. Mas aí ele atua muito melhor na condição de vice-líder. O porquê, quais são os mecanismos, os trafares, trafares que ele teria para atuar melhor como vice-líder e não atuar tão bem na posição de líder? É, aí talvez o que haja é minha experiência, mas sabe que eu acho que isso não é o mais comum. O que eu acho é que é mais difícil eu ser vice-líder do que ser líder. Eu pego... Porque o líder, ele vai lá e faz o que ele acha que deve fazer, bem ou mal, ele acaba dominando aquela equipe, aquele grupo, aquela empresa e ele faz do jeito que ele quer. O vice, ele tem que ter um jogo de cintura danado. Porque ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem poder, ele tem algum mando, mas ele não tem o mando total. Ele depende muito, ele tem essa interdependência muito forte do outro. A gente está falando de uma liderança mais autocrata, né? Porque existem vários tipos de liderança. É, existem vários tipos. Então, nesse caso que você coloca, Roberto, eu acho que é aquele vice-líder que ainda estava numa fase de aprendizado de liderança. Se ele se torna um líder e ele não sabe atuar como líder, é porque ele não tem as ferramentas ainda. Porque a vice-liderança é um instrumento importante para aprender a ser líder também. Eu mesma, nessa vida, eu não sei se eu fui líder em outras ou não, mas nessa vida eu comecei, só que sem lucidez nenhuma, né? Como vice-líder dentro do meu trabalho, na minha função. Eu era vice-líder. Não havia essa denominação, né? O dia que esse líder saiu fora do serviço, eu tive que assumir. Eu era a pessoa que mais entendia do assunto. Eu tive que assumir, querendo ou não. Entende? Então, se o líder que chega, novo, aquele que era vice, assume e não sabe cumprir com as suas funções, é porque ele era inexperiente. Eu acho assim. Eu digo também naqueles casos, dá um exemplo aqui. O Valdo e o Chico. Quem tinha o cartaz, a maior visibilidade, era o Chico. Era o Chico. Mas sabia que tinha o Valdo Vieira por trás, que era quem organizava tudo. Então, de um modo geral, quem fazia coisa, movimentar, era o vice-líder. Era o vice. Não o líder. A relação também do incógnito com o reurbanizador. Por muito tempo, o Valdo achava que quem estava comandando ali era o reurbanizador. Depois ele viu que o incógnito era mais ainda do que ele. Mas esse é o contrário. Esse era quando o vice-líder era melhor do que o líder. Essa é a situação contrária que você colocou. Então, exatamente. Mas qual é o fato que leva ele, mesmo sendo melhor, tendo mais capacidade, ele fica na condição de vice-líder? Ah, não. Ali é um infiltrado. É um infiltrado. É um infiltrado cosmoético. E quais são os benefícios, no caso, que ele teria daquela posição de vice-líder e não de líder naquele momento? Porque ele, geralmente, nessas situações, são consciências mais evoluídas. Vão ali, calculadamente, de caso pensado, para ajudar aquele grupo, aquele empreendimento, aquela organização. Eles entram de caso pensado. É o que a gente começou. É o que você comentou antes. É o anonimato. É o anonimato. É a... Aparentemente, é o low profile, né? Para poder ficar sem aparecer muito, sem chamar a atenção. É que nessa posição, a pessoa pode ajudar mais. Ela não está sob os holofotes. Ela não tem a pressão do grupo de expectativa em cima dela. Olha, só a expectativa que tem em cima dos líderes, ele já deixa qualquer um cansado. Vocês devem saber disso. O vice, ele não tem o grupo todo em cima dele cobrando coisas. Ele está mais liberado para trabalhar. Ele tem distanciamento maior para poder refletir mais a fundo, me parece. Algumas situações. Mas trabalha tanto quanto. Tanto quanto, talvez até mais. Até mais, às vezes. Eu não digo até... Não sei se é sempre mais. Mas em certos momentos ele pode ter atuação muito, muito importante. Mas é um processo todo calculado, tudo planejado. Agora, existe, em cima do que ele perguntou, eu acho que existe um processo mesmo de liderança, de aprendizado de ser. Muitos de nós já nascemos com determinados atributos e a gente já consegue e já traz isso até de outras vidas. Tem esse facilitador de estar liderando, chega, já vai tomando conta do trabalho, vai fazendo acontecer. Agora, tem pessoas que têm que vir nesse aprendizado. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que o professor Waldo fala muito da liderança assistencial. Tem a ver com isso, né? A gente está aqui aprendendo. Como é que faz isso, né? E o papel sempre do vice-líder ou a pessoa que está desempenhando essa função é de estar nesse aprendizado. Muitas vezes você tem sim que desenvolver atributos para poder chegar lá. Por isso que a posição dele, às vezes, de vice, é muito melhor do que a de líder. Até, Claudete, pegando esse gancho aí, se a gente pensar numa sala de aula, você vai ver assim, ó. Como é que um professor novo, ele até pode ter lá seus talentos de liderança, mas como é que ele vai dar uma aula se ele nunca... A melhor maneira é ele entrar numa sala de aula junto com um que já conhece o conteúdo, já deu aquela aula. Então, ele fica ali em segundo plano, aprendendo a dinâmica toda como é que é. Então, nesse sentido, ele vai sendo treinado. A vice-liderança também é um processo de treinamento para a liderança. Pode ser as duas coisas. Pode ser que ele seja melhor do que o líder ou pode ser que ele seja um aprendiz do líder. Mas eu trago o exemplo, por exemplo, que o Eucário já trouxe, do futebol. Então, às vezes, tem o vice-presidente, que é o dirigente, que ele atua super bem. Aí, nas próximas eleições, ele vira presidente. Ele não atua tão bem porque, pela condição de presidente, o trabalho é mais burocrático e fica mais engessado. E quando ele é o vice-líder, aí é o cara que vai no vestiário, é o cara que faz a contratação, ele tem uma mobilidade maior. E a condição, a tarefa, o cargo de presidente, ele é mais engessado, ele é mais burocrático. Então, às vezes, acontece do sujeito ir para a presidência e não funciona muito bem, ele volta para a condição de vice-líder. Porque ele não desenvolveu. E aí não sai mais a condição de vice-líder, que é onde ele se sentiu. Porque ele não desenvolveu as habilidades para aquela condição. A gente podia fazer uma analogia daquela pessoa que é muito psicomotriz e que ela parte para uma atividade mais intelectual. É mais fácil fazer atividade psicomotriz. Talvez isso tenha alguma relação com o que está dizendo. Aquela coisa de ficar dentro do escritório, pensando, fazendo a elaboração mental das coisas, ela é mais complicada. Às vezes, o outro não aguenta. Mas isso é porque ele não desenvolveu aquelas habilidades ainda. Então, volta aquela questão de que é uma falta de experiência. Cansa mais do que fazer uma corrida de dois quilômetros, né? Como? Uma pessoa que não está acostumada a ficar uma hora ali estudando, cansa muito mais do que fazer uma caminhada, uma corrida de dois quilômetros, três. É impressionante. Esses jogadores, esses que estão atuando ali na prática, é uma atividade totalmente diferente do que ficar no serviço burocrático e atrás de uma escravaninha. Eu não falo o jogador, eu falo o presidente e o vice, que é trabalho burocrático. São todos burocráticos. Tchema? Sim. Tem duas coisas aqui que eu não consegui entender na página 45. A primeira é a técnica da OMSUPER, ali na tecnologia. Gostaria de entender melhor. E o voluntário Laje, o que seria? Ah, sim. A técnica da OMSUPER é, em sequência disso que a gente vem falando, é aquela omissão superavitária que o vice faz para deixar com que o outro vá à frente dele. O líder, no caso, ele faz aquela omissão, ele fica mais resguardado, ele sabe fazer as coisas, mas ele não faz, ele deixa o líder fazer. Vamos pegar esse exemplo de uma sala de aula. Quando o aluno faz uma pergunta e tem esses dois professores, aquele que é o número dois, ele sabe a resposta da pergunta que o aluno fez, mas ele não responde. O fato dele conhecer a situação, dele poder responder, não significa que seja ele quem deba falar. Não, quem vai falar é o primeiro. Então, ele faz, ele se omite numa omissão superavitária. Agora, a outra questão do voluntário Laje, eu acho muito interessante, eu estava pensando quando eu escrevi, e eu não consigo imaginar um vice-líder que não seja Laje. Um bom vice-líder, um vice-líder cosmoético, porque os anticosmoéticos estão cheios por aí. Vê bem, acha que uma pessoa que é do tipo miserê, com dinheiro, consegue abrir mão de um mando de campo, do poder que é ter um campo, que tem os holofotes, ter a oportunidade dela ser a pessoa que fala? Vocês acham que uma pessoa que não é do tipo doador consegue aguentar isso? Sinceramente, eu acho que o vice-líder é mais difícil do que o líder. Então, Cristina, em cima dessa questão, eu estava me perguntando aqui, o professor Waldo sempre recomenda a todos nós aqui, para pegar um cargo de liderança. Mas a gente sabe que a tendência da evolução é cada vez mais a gente ficar no anonimato, ou seja, com as características mais do vice-líder. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Tá, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Portanto, tu acha que é possível a gente ser um bom vice-líder sem nunca ter sido líder antes? Pois é, mais ou menos isso que a gente está... Aí é que está. Eu acho que na evolução nós temos que aprender a ser o carregador de uma aula, o liderado, o vice-líder e o líder. Tem que aprender a trabalhar em qualquer uma dessas funções com desenvoltura e sem ter esses processos de egoísmo, de mágoas, de competições, de rivalidades. Então, o bom vice-líder, ele já foi líder antes. Mas esse é um... Mas esse é um pouco... Mas até certo ponto isso é um paradoxo, porque olha só, você imagina que para ser líder você tem que aprender como vice-líder. E aí depois é como se fosse aquela curva ascendente, depois tem que decidir de novo. Porque não só tem como... Melhor você voltar a ser líder, mas para voltar a ser líder tem que ter aprendido a ser líder antes. E o que eu penso é que não só tem que voltar a ser vice, como é inevitável. É inevitável. Isso que eu coloco ali em algum momento, eu falo disso, eu acho que é na parafatologia, é a última linha da parafatologia. Sim, sim, eu vi. A autoconsciência é da inevitabilidade das perguntas dos papéis. Isso, gente, eu até posso usar a experiência que eu tive profissional aí, durante a minha carreira profissional. Eu via, como era um serviço público, eu via aquelas pessoas assumindo os cargos de presidência da instituição, né? Porque lá tinha todos os níveis de liderança, né? Desde o presidente, o vice-presidente, depois os chefes de divisão, subchefe, depois chefes de sessão. Então tinha toda aquela quantidade de cargos. Então aquele que era o maior de todos, que ele dependia do governo que era eleito, né? Mudava o governo, subia lá um chefe, um presidente novo. Então eles tinham um poder absoluto sobre tudo, mandavam e desmandavam. Ela trocava o governo, no dia que trocava, gente, aquele indivíduo que estava lá em cima, ele caía, assim, de uma altura enorme, caía lá para o solo. E não tinha o que fazer. Então eu via essas coisas acontecendo, eu via o dia que eu, o laboratório que eu chefiava, no caso, era do lado do escritório do presidente. Eu via a presidenta saindo e indo se alojar lá na minha sala, porque ela não tinha para onde ir. Porque chegou o outro, veio a notícia de que trocou, mudou o governo e ela tem que sair instantaneamente, que o outro veio e instituiu ela. Entende? Então tinha essas coisas que a gente vê que não precisa ser assim, né? Não, isso atravanca até o governo, né? Mas isso aí é o nível da politicagem, né? Isso atravanca muito. Mas isso eu digo, a gente, o nível que a gente está, a lucidez que a gente tem, já permite saber que um dia a gente está liderando e outro dia a gente é liderado. Não adianta querer ser o supra-assumo sempre, querer achar que vai estar no pináculo sempre, até a própria idade da gente traz esse aprendizado. Porque a gente foi líder um monte de vezes na vida, quando chega e se aposenta, de repente, os caras que são todos nós são os mais jovens. E a gente entra aí naquela condição que eu coloco aqui em algum lugar também, que é do pós-líder. Existe o pré-líder e o pós-líder. O pós-líder é aquele que já teve todas as suas experiências de liderança, já está lá na terceira idade, já está na crescendologia, né? E já está na fase da aposentadoria, então ele já está numa outra fase, ele está na fase que é a nossa, por exemplo, de parar e escrever sobre as experiências que tiveram. Não é mais de ficar dirigindo grandes empreendimentos e esse tipo de coisa. Então, essa consciência a gente tem que ter para não ficar se sentindo assim, ah, ninguém, não presto para mais nada, não sirvo nada. Então, tem que compreender que isso faz parte, não da vida, mas faz parte da evolução. Faz parte das nossas múltiplas vidas, isso é inevitável para todo mundo. Nisso mesmo, nesse assunto mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo um livro que falava sobre essa questão, né? Que as pessoas, elas devem passar por várias fases para ir aprendendo, né? E aí até cita assim, numa parte do livro, que as pessoas que só obtêm sucesso, 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 às vezes, ela, por exemplo, assim, ela não vê que às vezes precisa modificar alguma coisa e acha que sempre está por cima. Então, eu achei interessante que é bem em cima disso, né? Que tem várias fases que você tem que passar. É, e essas mudanças de liderança são necessárias para renovar as ideias da Terno, né? Para permitir que pessoas mais jovens, mais novas, cheguem com ideias diferentes. Ou até não precisa ser mais jovem, mas que venham de outras experiências que agitem um pouco a coisa, né? Esse pós-liderança, a gente pode olhar para ele assim como se fosse um prêmio, né? Até pode. Porque é a hora que tu dá calma, você já vivenciou tudo aquilo, você já passou por todos os processos das escalas, já subiu, já desceu, você está tranquilo e realmente é a hora de escrever. E isso eu acho que é fantástico. É a conquista, né? Que você, ele soa com esse arte conquista. Por quê? Porque ele te dá a oportunidade de fazer o que você quer. E aí você pode optar em estar fazendo aquilo que te dá prazer. Eu fico muito feliz quando eu vejo você escrevendo, porque eu sei que esse era teu sonho. E você precisava chegar aí. Mas não cheguei. Mas está chegando. Eu ia dizer que foi a maior crise quando eu vi essa questão da pós-liderança. Não foi tão fácil. Porque eu me dei conta assim, então eu tenho que escrever mesmo. Eu não tenho mais saída agora, eu não tenho mais desculpa, eu não tenho mais aquela quantidade de trabalho que tinha para fazer antes. Então, entende? Eu estou na fase da pós-liderança e essa fase tem que escrever mesmo. É isso aí. Nós aqui temos que escrever. Para mim não foi tão tranquilo assim. Então, isso me trouxe um peso a mais. Que era assim, a gente já tinha essa questão, né? De ter que escrever. Então, o bebê te já valeu, né? A Recinda. Grit. Paulo. Aqui, na primeira página. Na fatologia. Na segunda linha. A minimização do ressalte quanto às autorealizações e competências evolutivas. Você pode desenvolver? Sim. A gente até já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. Essa questão, Tânia, da pessoa, quando ela está nessa posição de ser o segundo escalão, ela não tem que estar preocupada com nenhum tipo de glória ou de reconhecimento que o grupo vai trazer até ela, né? Ela tem mais a que estar consciente de que ela tem que minimizar toda essa condição de aparecer dentro do grupo ou aparecer dentro da equipe. Porque não é a função dela, a função de estar na berlinda, de estar no foco, de estar na mídia, por exemplo, é do primeiro, é daquele primeiro escalão. A dela é de executar o trabalho e de sustentar o trabalho. Então, ela tem que compreender isso e minimizar toda a produtividade que ela possa ter. Para não ofuscar o outro. Porque se o outro está na posição do número um, ele precisa daquilo. Ele é a pessoa, isso não é uma questão de glória pessoal. Ele precisa, o número um, o líder, ele precisa ter esse destaque para poder levar para fora o produto do trabalho daquele grupo. Ele que é o garoto propaganda, é o número um, entende? O número dois é um executor que está ali ajudando a sustentar o trabalho. Interessante. Interessante. Ainda tem mais outra questão. Deixa eu só dar um exemplo, Tânia, porque agora veio à minha cabeça assim, ó. Quando eu preparei aquele verbete sobre a fraude científica, ali falava muito bem sobre essa questão. Dizia assim, que uma equipe, por exemplo, em ciência, quando fazem projetos de ciência, tem aquele que se dá certo o projeto, se fazem uma descoberta, por exemplo, nova, quem aparece é o líder, é o cabeça. Isso vai na mídia e passa pelo mundo inteiro, fica sabendo que o fulano de tal descobriu o vírus da AIDS, por exemplo. Mas ele não viu todas as outras pessoas que trabalhavam na equipe daquela pessoa. Entende? Então, esse número um é o que leva para o mundo, digamos assim, o produto que foi gerado naquela equipe. Os outros têm outras funções. Cris, é... Menores. E, às vezes, esse número um nem fica sabendo muito bem como é que foi esse processo. Às vezes, foi uma equipe subalterna que viu tudo isso. Você conhece essa história, né? Conheço. Pois é, eu também conheço essa história. Então, aí, Tânia, sabe o que eu acho importante a gente pensar quando a gente lembra dessas coisas? É assim, ó, que para todos, tanto para o líder, como para os liderados, como para o vice-líder, existe o ônus e existe o bônus. Perfeito. Quanto maior o bônus, tanto maior também será o ônus que vem atrelado. No caso, o vice, ele tem um bônus um pouco melhor. Mas, se alguma coisa der errada, ele também, o ônus é um pouco menor para ele. É tudo meio paralelo, assim. Tá. Ainda na mega-pensinologia, o último... Ah, nós já comentamos também, mas esse é bom, né? Ele é perdedor porque ele não é o um. É. Isso aí, esse mega-pensinio do professor Waldo, tá? Eu não sei se eu teria coragem de ter feito ele, mas eu achei ele muito bom. Muito interessante, né? É. Bem lógico. Mas ele tem lógica de pensar nos campeonatos esportivos, por exemplo, né? Naquelas lideranças que se referem a títulos obtidos por disputas esportivas. Então, o primeiro que perde é o vice, né? Um campeão lá de natação. O primeiro perdedor, quem é? O número dois. Segunda. Né? Tá aqui. Muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigada. Gostei. No caso aqui, eu fiquei pensando no TVB, no caso da conscienciologia, e eu não vi isso em outros locais, talvez tenha, mas eu que não conheça, essa questão de dupla liderança. Tem até algumas cestas, tem alguns cursos, empreendimentos, enfim, que a dupla é até tripla liderança. Por exemplo, a complementar hoje tem tripla liderança. E a senhora não tem um vice-líder. Os três são líderes no mesmo. O que que você acha? Aí é um colegiado já. Aí já é, funciona mais ou menos como colegiados, né? Dois eu não sei se dá pra dizer que é colegiado. Mas eu acho que ali tem as trocas de papéis, sim. Tem. De vez em quando funciona mesmo. É, eu acho que o hora um é o bola da vez. É essa a minha dúvida. Tem aquele que é o bola da vez. Hora tá com ele, o número um, e a hora tá com o outro. É o caso de vocês aqui, Laura. Eu acho que tem pela experiência. O caso de vocês é ótimo pra examinar. É, em ciclos sábios. É. Viu, Rosa? Porque assim, ó, vê bem. Primeiro que tiveram que assumir uma da noite pro dia a liderança, que é bem o que acontece com os vice-líderes. Mas aí, no caso, em relação ao professor Walton, né? Ele liderava a questão aqui das tertúlias e, de repente, sem saber que vocês eram vice, vocês tiveram que assumir. Aí foi um pouco mais difícil da noite pro dia. Nem sabiam que eram os vice-líderes. Pois é. Mas com o vice, em geral, acontece isso. Mas depois, o que a Dulce e a Rosa estão fazendo? Elas estão intercalando o mando de campo. Mas mesmo na condução da pré-IC, né? Pra virar IC, Eu acho que isso acontece tranquilo, assim. Porque tem coisas que é uma que vai resolver, a outra fica... Da competência de uma, tem mais... A outra fica mais quieta. Não é que não esteja trabalhando. Nem que não troque ideia. Mas aquela está no papel exato da liderança. Está encaminhando aquela questão. E tem outras questões que a gente troca ideia, mas... Por exemplo, eu estou encaminhando. Então, ali existe o líder e o vice-líder se permutando o tempo todo. Agora, aqui tem que ter bastante abnegação, como ela falou antes. Tem que ter um desprendimento. Porque, né? Ai, será que... Como é que está sendo? Então, de vez em quando, a gente tem que conversar. Ah, eu, pelo menos, procuro conversar sobre isso, né? Até que ponto estou deixando de fazer alguma coisa, né? Porque nessa troca de papéis, você tem que ter uma equanimidade aí. Não a equanimidade em termos de quantidade, mas em termos qualitativo. Qualiquantitativo, entendeu? Mas eu, pessoalmente, acho que é muito eficiente esse sistema de colegiado, ou de mais de um, pelo menos, dois... E nós trabalhamos dentro da pensologia. Agora, de modo geral, eu penso assim, trabalhar em grupo, eu acho que já exige isso da gente. Trabalhar em grupo, harmonicamente, independente do papel de líder e vice-líder. E de dupla liderança. É, porque nem sempre... Eu acho que já exige essa compreensão de corporalidade maior. Essa denominação de líder e vice-líder nem sempre é clara. Às vezes, o líder, sim, a gente sempre sabe quem é, né? Mas o vice, às vezes, não tem esse nome. Ele não é nem mencionado. Mas é a atuação dele que é nessa condição. São as características, né? São as características. É o que eu vivenciei na minha profissão, por exemplo. Durante dez anos eu fui vice sem ter esse título, né? Tanto que na hora que saiu o primeiro, eu tive que assumir. É, a gente chegou a comentar antes aqui, a gente estava trocando uma ideia, a respeito dos papéis que a gente exerce, até na família, em grupos sociais, assim, da característica do vice-líder. Não de ser vice-líder, mas da característica... De um momento especial. É, em determinado contexto também. Que você, às vezes, você exerce a característica do vice-líder. Aquela de ficar ouvindo, de pontuar. Ela até contou uma experiência muito interessante. Muito interessante. Quando a gente está trabalhando também nessa condição, Rosa, que você acabou de colocar, eu acho, assim, tem uma troca de papéis, sim. Mas vem em função também dos atributos pessoais de cada um. O que um consegue lidar melhor do que o outro. E a coisa, em geral, vai, assim, tranquilamente se engrenando, entendeu? De forma que não dá, assim, grandes problemas quando há maturidade consciencial nisso. Mas, na SOSIM, isso... Os papéis ainda são muito claros por conta da falta de maturidade de lidar com isso. Com certeza. Então, assim, se você tem que ter o líder, sim, que puxa, que incentiva, que leva. Porque, senão, o resto do grupo fica perdido. Então, é uma característica muito comum na SOSIM. Não é a nossa quando trabalhamos em grupo, mas em ter tudo isso por conta da nossa maturidade, já, para estar lidando com esses problemas dentro de grupo. É, e por isso que eu chamo a atenção aqui para o aspecto que nós estamos tentando puxar para o líder e para o vice-líder cosmoéticos. Porque se a gente for pensar nas coisas que nós mesmos já potenciamos dentro das nossas experiências de vida, aí, dessas rivalidades todas que existem, ou daquele, por exemplo, do vice-líder que tenta... que quer... o objetivo dele é ser líder. Então, ele sabota todo o trabalho do líder. Isso a gente cansa de ver acontecendo por aí afora. Teve até um caso lá no sul que... do vice-governador, que um dia que assumiu o governo, o governador e o vice-governador. O dia que assumiu o vice-governador, ele se tornou o maior inimigo do governador, instantaneamente. Então, assim, como é que pode, né, esse tipo de coisa, essas rivalidades? Quer dizer, a pessoa não está ali para fazer um... para administrar junto. Ela está ali porque ela quer, porque ela é um alpinista. Ela quer... é um degrau para subir, para chegar em algum lugar mais alto. Né, então, esse tipo de coisa ainda acontece demais. Eu não sei se entre nós não acontece muito de enquanto. Eu acho que ainda tem, porque assim, nós não... aqui não tem ninguém perfeito, entende? Então, volta e meia tem aquela pessoa que vai querer falar mais do que o outro, que vai querer aparecer mais. Tem, essas coisas acontecem, né? Não... Agora, eu fiquei pensando, enquanto estavam falando aí, do papel de toda a comunidade, da relevância que dá a essa posição de líder e vice-líder. Eu acho que isso complica também. Porque, a rigor, é trabalho, igual a todos os outros. Então, tem pessoas, assim, que supervalorizam a posição do líder ou do vice-líder. Até do vice-líder mesmo. E sente inveja. Então, isso que eu acho que, para a gente, aqui, que trabalha na conscienciologia, que está preocupado em melhorar a intraconsciencialidade, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Não só melhorar entre a consciencialidade, mas pensar que nós vamos ser os líderes na intermissão, né? Da questão da pré-liderança, da intermissiva já, de começar a se preparar. Então, tem que conhecer todas essas nuances da liderança. Agora, é sobre esse relevo, é sobre essa importância, dessa posição, tem um verbete que eu acho sensacional, que eu cito aqui também na remissiologia, que é o relevo... Deixa eu ver... Esse verbete, assim, eu acho fundamental... Relevo particular. Para aprofundar isso, eu recomendo o relevo particular, que vocês leem, é um verbete do professor Waldo, em que ele fala da necessidade que as consciências lúcidas, as consciências lúcidas, comecem a dar importância para aquelas situações, ou empreendimentos, ou personalidades, que aparentemente têm um valor secundário, mas que, de fato, são as que estão sustentando o processo evolutivo de todo o grupo. Então, esse verbete chama a atenção para a necessidade de dar valor para esses aspectos secundários. Não é dar valor só a pessoas, mas a valor a qualquer coisa que pareça secundária e que passe a desaperceber. E nesse sentido, também, a pessoa que não consegue trabalhar na condição de vice-líder não vai conseguir ser um amparador extrafísico. Com certeza. Porque o amparador, no caso, ele está numa posição de líder, eu acho. Mas a liderança passa... Mas, do ponto de vista intrafísico, quem fica com a fama e o prestígio daquela ideia, sou eu aqui. Mas, às vezes, eu acessei essa ideia de um amparador. Eu fiquei pensando nisso também. O papel do amparador. A ideia é super nova, super original, super assistencial. Eu escrevi e fiquei com o prestígio. Com os loucos, né? A ideia, no fundo, não é minha. Eu acessei de algum lugar. De algum outro amparador que já tinha tido a ideia, de alguma outra como o Nex, onde eles já reproduzem aquilo. Então, intrafisicamente, a fama e a minha. Extrafisicamente, não. Mas, enfim. Mas o amparador, do ponto de vista do intrafísico, atua como... É. Nos bastidores, né? Tem um momento que eu coloco... Na posição de vice-líder, que é o líder. Que eu coloco essa dobradinha, que eu não sei aonde está agora, que eu coloco essa dobradinha, que é do vice-líder como o amparador. Porque, para ele ser um vice-líder cosmoético, ele tem que ter um amparador junto. Então, de fato... Segundo a linha da parafotologia, não é não? Os acoplamentos energéticos com o ex... Não. Entre líder e vice-líder, não? Não, eu coloco especificamente dessa dupla. Eu não sei se é na inter-relação... Interação líder-vice-líder. Não. Ah, está por aí. Uma hora dessa a gente encontra... Cristina... Cristina... Fala. Na trinomiologia, você pode desenvolver mais? Por que você trouxe o trinômio, Teneb, Sofiex, Pessoal, Central, Extrafísica da Fraternidade? Eu pensei, em primeiro lugar, assim, no líder cosmoético, principalmente se espelhando nessa condição do infiltrado cosmoético, mais, né? Mas qualquer vice-líder cosmoético não tem condição de ser um bom vice-líder ou um líder, ou seja, todo esse processo de liderança, se a gente não tiver Teneb, pelo menos, né? Agora, se a gente pensar naquele evoluciólogo que está ali como infiltrado, ele já tem o Fiex, ele já está... já tem o rapor dele, o link dele com a central da fraternidade. Então, eu acho que esse é o caminho de todos os líderes cosmoéticos. Bom. Não sei se alguém já perguntou, né? Em numerologia, você traz vários tipos de hierarquia ali. No que você estudou, o que você vê de diferente, assim, de uma para a outra? Não, eu não é que eu vejo de diferente. Eu vejo assim, ó. Algumas são, por natureza, já anticosmoéticas, né? Tu veja ali que tem anticosmoéticas ou, pelo menos, neutras, né? Ou, pelo menos, imaturas. Se tu pega uma dessas hierarquias do clero, que deve estar citada aqui ou não está citada? Ah, do clero eu não citei aqui, citei lá na polinomiologia, né? Mas existem hierarquias de todos os tipos, né? Desde aquela que é o... do acadêmico lá, aquela acadêmica em que eles supervalorizam os títulos, né? De doutorado, pós-doutorado, mestrado, isso tudo é hierarquia, isso tudo traz lideranças junto com esses títulos, tá? A diferença é a natureza delas, né? Que mostrando, assim, essa numerologia, na verdade, mostra que a questão de liderança existe em todos os segmentos sociais. Mas, é mais nesse sentido que eu coloco essa... Tá ótimo, obrigada. A verbetógrafa, poderia explanar sobre, na fatologia, página 44, terceira linha, o ato de abrir mão do mando de campo? Você já respondeu, mas... Então, sempre tem muitas coisas interessantes nesse verbeto e a gente tá... Não, eu acho que essa pergunta eu tô repetindo. É pra mesma pessoa que... É porque parei na metade, que ele me interrompeu e eu errei aqui. Eu tenho que continuar no item 5 aqui. Em fatologia, página 45, terceira linha, de baixo pra cima, o acupriciamento com o líder Algois. Ah, esse é um fato interessante. Aqui trata daquele vice-líder que é anticosmoético, né? Então, isso serve até como alerta pra gente, porque, às vezes, tem um líder, um líder que é anticosmoético. Ele tá envolvido, por exemplo, num processo que é criminoso, que é ilegal, numa maracutaia qualquer. E o vice-líder pode tá ali e entrar de gaiato. Ou pode entrar porque tem afinidade com essas questões também. Então, esse tipo de vice-liderança é aquele que faz o conluio com o líder. Todos os processos de criminologia envolvem isso, né? Se a gente examinar ali os... Quando falam nessas facções criminosas, sempre, de vez em quando, aparece na mídia que morre o líder e assume lá o segundo do escalão, né? Que era o segundo que mandava mais. Então, isso existe. O que a gente tem que prestar atenção aí é de não entrar de ingênuo nesse tipo de situação. Se perceber que tem um líder que é anticosmoético, cair fora, não entrar no jogo. Que nem sempre é fácil quando a gente é mais jovem, principalmente, né? Ainda não tem muita experiência de vida, não percebe muito bem essas coisas. Pouco discernimento. Na parafatologia, quarta linha, de baixo para cima, o rastreamento parapsíquico e a explicitação dos fulcros patopensênicos em sala de aula. É, essa é uma situação que acontece, aqui especificamente falando da sala de aula, que é o trabalho do segundo avós, quando ele faz esse rastreamento, ele faz a leitura de campo, ele faz a leitura do padrão pensênico das pessoas que estão ali presentes, consegue identificar, por um processo anímico e parapsíquico, identifica esses padrões e faz a intervenção direta em cima daquele padrão pensênico patológico que está atuando. Quando ele faz isso, ele rompe aquele bolsão e isca as consciências que estão ali. Isso tudo acontece enquanto o número um está lá mandando aula, seguindo com a matéria. Às vezes, no meio de uma fala, enquanto o número um toma um copinho d'água, lá toma um golinho d'água, o dois entra e faz essa intervenção e rompe com aquele padrão pensênico que tem ali. Em Fatologia, página 44, terceira linha, poderia comentar o ato de abrir mão do mando de campo? Essa expressão é muito usada no âmbito futebolístico. É possível o intermissivista ter proex relacionada ao futebol? Eu acho que não. Sabe? Sendo bem clara, eu acho que não. A menos que seja um infiltrado muito bem calculado por uma razão muito específica, pontual de alguma coisa. Esse mesmo tema veio à tona para mim numa palestra pública que há tempos atrás eu dei e que tinha um monte de gente defendendo o futebol. Justamente numa semana onde deu uma briga nos estádios, várias pessoas ficaram machucadas e coisa tal. Eu acho muito difícil o amparador se envolver no meio de coisas como um jogo de futebol ou coisas dessa natureza. Eu tenho uma opinião a respeito disso, concordo com você. E por que eu acho que não? Porque no curso intermissivo o que a gente mais preza é a cabeça da gente. E no futebol aquela pressão da bola batendo na cabeça e o cérebro mexendo ali dentro, aquilo vai estragando a massa encefálica da pessoa ao longo do tempo. Eu acho que seria um contrassenso. Mas eu acho que ainda tem, a gente poderia sim ficar pensando em várias coisas. Em várias outras coisas. Essa para mim é a principal, é o cuidado com a cabeça. Mas eu acho que tem uma outra que é muito importante também, que é a questão que o jogo, todo jogo, por mais brando que ele seja, ele é uma competição. Ele é um jogo bélico. Ele é uma reminiscência lá do tempo dos gladiadores, daquele tipo de situação, de guerras, desse tipo de coisa. Eu não acho que seja cosmoético, não. Depois que eu vi uma simulação no computador do cérebro, dentro da caixa encefálica, recebendo o impacto, eu fiquei assim, como é que ele é todo molinho, né? Ele vai lá e volta aquilo ali, com o tempo aquilo ali vai destruindo toda a organização encefálica. A gente não tem nada contra quem quer lá assistir o seu joguinho, né? Tudo bem, mas para a gente não cabe mais isso. A gente tem tanta coisa para fazer, vai parar para ir a campo de futebol, assistir o jogo, por exemplo. Você está respondendo o intermissivista, não? É, o intermissivista, sim, lógico. Agora, para o povo, em geral, às vezes, uma atividade de lazer, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, eu tenho o meu pé atrás, sabe? Porque acontece tanta coisa nesses jogos, principalmente naqueles presenciais, em que a pessoa vai lá e está sujeita a tanta coisa, que eu não sei se vale a pena. Agora, tem a questão do infiltrado, como você falou, que a gente... Isso aí, a questão do infiltrado, a gente sempre tem que pensar que, em se tratando de assistência, um parador não fica escolhendo lugar. Ele pode atuar em qualquer situação, tá? Mas, não é a regra, não é o habitual. Na fatologia, página 44, sexta linha, gostaria que comentasse a liberação das pressões exercidas pelas expectativas alheias. Os pais costumam idealizar bastante como serão as vidas dos filhos futuramente. O que poderia dizer sobre isso? É, eu coloquei essa frase no contexto da vice-liderança, significando que o vice-líder, ele está mais liberto das expectativas do grupo, da equipe no qual ele está atuando. Por quê? Porque as expectativas são todas dirigidas em cima do líder ou dos líderes. No caso aí, dos pais e da criança, é um outro contexto, né? É um outro contexto. Também, opinião pessoal, eu acho que o pai que coloca as suas expectativas pessoais em cima da criança, não está certo, né? Tem que deixar a liberdade, orientar sim, orientar e colocar limite sim, mas tem que deixar espaço para a criança mostrar qual é a tendência dela, qual é o talento dela. A vervetógrafa Cristina, parabéns pelo verbete, está muito bom. Obrigada, não sei quem é, mas... É de São Paulo. Em Cinergismologia, página 45, segunda linha. Perfil, cognição, função, poderia expandir? Cinergismo, perfil, cognição, função. Perfil, cognição, função. Sim, porque veja, isso diz respeito a lideranças de maneira geral, quer seja o líder ou o vice-líder. A primeira coisa é identificar, num trabalho qualquer, avaliar qual é o perfil daquela liderança. Qual é o tipo de conhecimento, ou de talentos, ou de aprendizados que esses líderes trazem, que eles têm. Em função disso, mas isso serve também em relação aos liderados. Como é que esses líderes vão avaliar os membros da sua equipe? Quais são os saberes que existem dentro dessa equipe? Em função da identificação dos talentos pessoais, é que se definem as funções de cada um. Tanto dos líderes, como a gente acabou de falar há pouco, né? Que às vezes um tem mais talento para uma determinada área, outro tem mais para outra. Então vão fazendo essa permuta de papéis, e isso pode ser entre líderes, entre líder e vice-líder, e pode ser entre os líderes e os liderados também. Então, essa questão de perfil, cognição, que é o conhecimento, e a função, são extremamente importantes. E se elas forem harmônicas, se estiverem integradas, isso potencializa demais o trabalho do grupo. Em efeitologia, página 46, segunda linha. O efeito desmancha-roda de assediadores, da intervenção oportuna do vice-líder atento, e o efeito desestabilizador da equipe, adivinhando-se dos antagonismos entre as lideranças internas. Pode ampliar? Quer que eu repita de novo? O primeiro, como é mesmo, é o desmancha-roda. A condição do desmancha-roda de assediador é a condição daquele ou do infiltrado, que atua discretamente, vai lá e intervém em uma situação que esteja mal parada, que esteja ali, ele faz a assistência, rompe aquele bolsão patopensênico. Isso acontece também na questão do docente, segunda voz, quando ele está dentro de aula, e ele vai em cima daquele padrão pensênico que ele detecta, e ele explicita isso que está mal parado ali, por exemplo. Então, tem um aluno que está patopensenando a respeito de alguma coisa, ou que está contrário a alguma informação que foi colocada ali naquela aula. O segundo avós vai lá e explicita essa condição, explicita aquele patopensênico. Na hora que ele faz isso, ele rompe esse bolsão patopensênico. Com isso, ele desmancha a roda do assediador. Isso pode acontecer também ali dentro da condição do infiltrado, mas ali é um pouco mais discreto. ele vai atuar vendo onde é que está aquele nódulo problemático dentro de uma empresa, por exemplo, e vai aos poucos trabalhando. E aí entra a TENEPS, entra o FIEX, entra orientações diretas, entra intervenções verbais, entra uma série de técnicas aí que podem ser utilizadas. O outro efeito é desestabilizador da equipe adivindos dos antagonismos entre as lideranças internas. Ah, sim, isso é evidente. Se tiver mais de um líder aí em um grupo, quer seja líder, vice-líder, dois líderes, colegiados, seja como for, se esses líderes estiverem em desarmonia, a equipe não vai conseguir chegar numa posição harmônica, jamais não vai conseguir desenvolver trabalho. Tudo começa no exemplo de líderes. O grupo sempre é o reflexo do padrão dos líderes. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, dentro da minha experiência de, quando eu atuei em lideranças, eu percebia que aqueles grupos que eu estava comandando naquela situação, aos poucos eles iam se moldando com as minhas características, ou digamos assim, no caso, características benéficas. Por exemplo, se eu tinha um padrão bom de organização, aos poucos aquelas pessoas aprendiam a se tornar mais organizadas. Então eu via que eu conseguia influenciar beneficamente as pessoas nesse sentido. E aí cheguei à conclusão que o oposto deveria acontecer também. Se eu tinha algum trafar, eles iam estar me imitando também. Então os líderes têm que ter muito cuidado nesse sentido, porque o grupo vai mostrar o que eles são. O padrão do grupo é o padrão dos líderes. Em neossinapsologia, como fica o caso da consimpular alguns passos e avançar para uma posição superior sem ter construído as neossinapses? Eu tenho a impressão que isso aqui está relacionado com a primeira neossinapsologia. O primeiro item da neossinapsologia. que está assim, as neossinapses adquiridas em cada nível do exercício da liderança. Então, ele quer que você comente o salto e não o encarnio. O salto, eu não sei, porque a gente até comentou alguma coisa quando falou do incógnito do reurbanizador, o reurbanizador, que aparentemente um era mais adiantado que o outro. Mas aqui, o que eu quis dizer é que cada nível de liderança, não importa se é vice, se é líder, se é aprendiz, se é pós, cada um traz os seus aprendizados. E com isso gera novas sinapses. Lembra um pouco essa questão que ele está levantando, lembra um pouco do extrapolacionismo, né? Eu não entendi esses saltos aí. É, é uma consciência que pula alguns passos e avança para uma posição superior sem ter construído as neossinapses. Lembra um pouco... É, mas ele não consegue, né? Se ele não tem sinapse, ele não vai ser eficiente nisso. Mas tem um pouco, por exemplo, no parapsiquismo, ele ainda não tem o... Eu estou no extrapolacionismo. No parapsiquismo, por exemplo, ele não tem condição de ter um determinado fenômeno, né? E ele vivencia aquilo, ele não tem as sinapses ainda para aquilo. Alguma ele tem para perceber. Sim, mas aí é tipo provocado para ele, para poder, ele acostumando com aquilo até adquirir... É provocado para ele desenvolver as sinapses. Para começar a desenvolver as sinapses. E, por algum motivo, ela quer fazer uma coisa que ela não tem preparo para fazer aquilo. Talvez seja isso também. Mas isso acontece, por exemplo, aí na nossa sozinha, isso acontece até a sozinha, né? Porque chega uma pessoa eleita para determinada função que ela não tem... O Tiririca que não subiu lá na posição aquela do... Não era a liderança, para mais um deputado sempre é uma liderança, né? É um exemplo típico, não sei se é isso. Alguma coisa ele vai aprender, não vai? Pelo menos... Não, pior que ele estava indo melhor, porque muitos já estavam lá preparados. Esse aqui é o drama brasileiro. Então, assim, ó, existem os extrapolacionistas... Tudo a gente sempre aprende, mesmo com os erros, né? Então, assim, o que eu acho que não vai ser eficiente, se ele não tiver sinapses, ele não vai ser eficiente. Ele pode tomar aquilo como uma oportunidade de aprender alguma coisa, né? De melhorar. É, mas a gente, às vezes, tem que assumir coisas que a gente não sabe ainda. Ah, mas às vezes a gente... Não, mas aí é diferente. Eu acho que tem duas conotações. Já não está pronto para assumir, não quer. Aí é outra coisa, aí é posilunidade. É, não, mas tem coisa, tem duas, tem várias conotações nessa questão que ele falou. Por exemplo, às vezes, você não tem todas as sinapses para assumir determinada posição, cargo, e você, naquele momento evolutivo, é o mais importante para você. Eu me lembro que quando eu estava aqui na época que passou, né, da cooperativa para o CAEC, eu tive que assumir a liderança do financeiro, porque eu era da matemática. E matemática, eu sou da área abstrata da matemática, não tem nada a ver com financeiro, né? E eu tive que me virar, sabe aquela coisa de virar nos 30? Então, mas me ajudou muito, e me ajudou não só na parte de traquejo mais financeiro, como fiz várias retrocognições, melhorou o meu parapsiquismo. Então, assim, para mim, e eu tive que me expor diante da comunidade, porque eu vim para cá querendo ficar muito escondidinha, não teve jeito. Porque o financeiro você acaba conhecendo todo mundo, e sabe da vida por trás da vida de todo mundo, a organização de todo mundo, porque mexeu no bolso, você mexe, você conhece a vida de todo mundo, como é que é o comportamento das pessoas. Todo mundo que eu digo, assim, que participa aqui. Então, para mim foi ótimo aquilo, né? Foi uma experiência e tanto, mas eu penso que eu não tinha sinapses para assumir aquela liderança naquele momento. É que tem algumas sinapses da liderança que só vai ter depois que tu for líder, né? Só vai aprender a ser líder sendo líder. Então, aquela ideia de, ah, eu só vou assumir a liderança depois que eu tiver 100% do conhecimento, não vai ter. Na verdade, não foi nada assim que eu escolhi, foi meio que... Tem coisa que você aprende na prática, pode conhecer a teoria, mas... Por falta de pessoas, vai tudo mesmo, entendeu? Por falta de tudo mesmo. Eu já penso, Rosa, que se veio para ti essa posição, é porque você estava com incondições. Podia não ter toda ainda desenvolvido isso aí. Eu não tinha. Mas tinha outras características que te permitiriam aprender com facilidade. Depois eu tive retrocomunição. Eu tinha fixado, de repente, né? Não, depois eu tive retrocomunição que eu tinha... Porque isso que o Roberto falou é verdade. A gente, quando começa a fazer uma coisa nova, a gente não sabe. Começa de zero. Tem que aprender. Mas tem outros talentos que já permitem chegar a essa posição. É, eu não tinha sinapses, mas eu tinha parassinapses. Porque eu tive uma projeção, né? Que eu me via fazendo esse trabalho de coordenação, de... em alto escalão, assim. Então, eu já fiz isso em alguma vida. Só que nessa vida, por vários processos de repressão familiar, de repressão de mulher, vários processos, eu não tinha sinapses, né? Mas eu tinha já, com certeza, parassinapses. Então, é bem complicado, né? Você avaliar essa questão de assumir coisas que você não foi preparado, né? Tem vários significados aí, né? É, só que esse não preparado aí, que eu acho assim, se deixar pela gente, a gente não assume nada. Se deixar, a gente deixa o outro que está lá na frente e vai fazendo. Eu também, quando eu tive que assumir a chefia desse laboratório, eu fiquei 17 anos chefia no laboratório. Eu não queria, mas não tinha outra pessoa que tivesse tanto conhecimento da parte técnica, quanto eu tinha naquela ocasião, porque eu era a segunda, eu tive que assumir. Mas se deixasse pela minha escolha, eu não teria ido. Entende? E fazia parte da minha proéxis. Isso, mas eu acho que é isso que o professor Waldo sempre fala para a gente. A gente assumir algum tipo de liderança, que é nesse trabalho, é que vão surgindo os nossos trafóres, vão surgindo os nossos trafazes também, e os nossos trafazes vão precipitando todos os problemas e todas as soluções. E a partir daí a gente vai avançando. Chega uma hora que o passarinho tem que pular do ninho, né? Olha, foi isso, Roberto, foi exatamente isso que o meu chefe que estava saindo disse para mim. Tu já está pronta a voz, mas eu não quero voar. Aí a mãe pula do ninho, vai. Exatamente isso. Em Polinomiologia, página 46, segunda linha. O polinômio autodeterminação, habilidade política, auto-organização, poder de realização. Poderia comentar sobre construto ou neosinapses contido no poder de realização? Onde é que está isso? Polinomiologia. Ah, polinomiologia. Mas ele pediu para você comentar quais são as neosinapses, os construtos contidos no poder de realização, que é o último item desse polinômio. O último item de quê? Desse polinômio. Você pode comentar o polinômio inteiro, mas ele quer que ressalte aí o poder de realização. Ah, está aqui, achei. Polinomiologia autodeterminação, habilidade política, auto-organização, poder de realização. Eu coloquei esses itens juntos, o poder de realização é aquela capacidade que a pessoa tem de fazer a coisa acontecer. Isso sim, eu acho que é um atributo de liderança, porque não é toda pessoa que tem, de conseguir fazer a coisa funcionar. Para mim, poder de realização é isso. Agora, para chegar a esse poder de realização, eu coloco ali antes algumas coisas que eu considero essenciais. A autodeterminação é uma delas. A pessoa querer fazer aquilo e decidir que vai fazer e fazer. A habilidade política, porque isso envolve todas aquelas relações interpessoais que são super importantes em qualquer empreendimento. E a auto-organização, que é outro aspecto que eu acho fundamental. Sem planejamento não se realiza nada. Então, esses três itens aí que antecedem o poder de realização, são de fato aquilo que vão permitir que se realize alguma coisa. Eu não sei se respondi. Acho que sim. Penso que sim, né? É. Na parafatologia, página 45, terceira linha. O domínio das técnicas de assim e desassim. Como é a técnica da desassim? Citando um exemplo de utilização desta técnica pela verbetógrafa. Olha, a desassim, ela é mais simples do que parece. As pessoas, às vezes, fazem muita onda em cima disso. A desassim, ela simplesmente é desligar. Para a melhor coisa que tem, além de fazer EV, esterilização de energia, que isso faz parte da técnica de desassimilação. Mas tem que colocar o pensene, desligar o pensene daquele fato que a gente está querendo desassimilar. Então, fez lá, trabalhou com uma assistência, com alguma consciex patológica e tal. Quando finalizar isso, ou no final de uma aula, deu uma aula, lá fez várias intervenções, em pessoas que estavam com consciex junto. O que a gente tem que fazer? Faz o EV, exterioriza energia, através de todos os chakras, preferencialmente através de núcleo chakra, que é onde ocorrem a maioria dos acoplamentos. Às vezes, o umbílico chakra também é interessante nesse sentido. E, simplesmente, desliga do fato que aconteceu. Esquece. Esquece. Esse desligar, esse esquecimento, é fundamental para a desassimilação. Poderia partir para a titologia. Só que explicasse para nós alguns itens aí, que talvez a gente não saiba todos. Então, explica o cinco, o que é o vice-camelengo, o vice-comodoro, o três. O vice-camel kobese, o provincial, esse aí é, acho que provincial, eu sei que é dos padres, é o que mandam, então é o vice-provincial. E o senescal, como nós já comentamos. E o questor também, para ampliar o que é o questor. vai falar dos números, se ela faz o número 5 o 5 é vice-camarlengo ou vice-camarlengo são as duas formas de falar esse é um cardeal que substitui o papa na hora da troca, quando um morre e o outro assume, agora aconteceu algo inédito, que foi, não morreu mas substituiu um papa então quem assume antes do novo assumir, é um cardeal esse cardeal é o que é o vice-camarlengo é o nomezinho qual é o outro? 13 o vice-comodoro é uma posição da marinha oficial de marinha da marinha eu também sei, ouvi dizer também que lá no clube de regata tem o vice-comodoro deve ser alguma coisa relacionada ao naval agora sim, esses títulos aqui muitos deles são utilizados em mais de um segmento social por exemplo, pode ser na igreja pode ser militar pode ser em mais de uma situação eu peguei aqui os que são mais usados na atualidade qual é o outro? o provincial que seria o 48 provincial vice-provincial superior de casas de casas que eles chamam de províncias religiosas também é do clero da eclesiástica o 49 que é o questor o questor é um diacronismo quer dizer, esse sim é da Roma antiga que ele era encarregado de funções financeiras por que que eu mantive? tem dois títulos aqui que são diacronismos que é o número 4 vice-bairil que também é da idade média eu mantive porque ainda existem regiões no planeta que usam essa denominação às vezes é um lugarzinho lá no interior da França que tem uma regiãozinha que usa essa denominação então eu mantive nessa listagem aqui tá? então o questor ele é um encarregado de funções financeiras certo e finalmente o 56 o vice-senescal o senescal antigamente ele se chamava aquele mordomo moro eu até dei o exemplo do... como é que é a série essa que tá passando Downtown Abbey não tem o mordomo aquele que eu mando em todos os outros o Downtown Abbey aquela série que tá passando não conhece? aquela série que tá aí o pessoal tá todo assistindo que o professor Valdo comentou então todo mundo passou a assistir que é lá da Inglaterra que se passa entre os nobres então tem lá aquele mordomo que é o chefe de todos os outros serviçais da casa né então esse é um senescal mas não é só nesse sentido deixa eu ver o outro aqui também pode ser superintendente de casas reais juiz supremo governador geral ou bailil de certos estados é eu queria te perguntar sobre o número 31 vice-legado o 31 o 31 é um enviado de um governo ou chefe de estado pra exercer um cargo legacia representante esse é um é uma acepção né então aí é mais político mas tem a acepção mais da igreja que seria representante eclesiástico enviado pelo papa para administrar ou fiscalizar território pontificial pontifical e aí também aproveitando na tua experiência eu queria te questionar o que que você acha quais são as a gente não tem como fugir dessa pergunta quais são as características o que que é sine qua non que o coordenador ou quem está à frente precisa ter e o que você acha que o vice-líder não pode deixar de ter em termos de característica que pode atrapalhar e comprometer o que ele tem que ter são todas as características de liderança do líder também ele é um líder todas ele é um líder ele é um líder e ele tem que estar pronto para assumir na ausência do líder então ele é um líder ele tem que ter as características de liderança e quais são as características de liderança que você acha que são imprescindíveis porque tem líderes e líderes e tem assim alguns especializados em determinadas áreas mas por exemplo as que eu considero assim mais óbvias e fundamentais a auto-organização eu acho que é uma fundamental pela capacidade pela exigência de planejamento que os líderes tem que ter o líder tem que saber planejar o líder ou o vice seja quem for porque o vice é o seguir o líder também em todas as atividades a outra coisa que tem que existir a capacidade de comunicação comunicação interna dentro dos grupos e comunicação para fora do grupo então esses líderes eles tem que ser capazes de levar a informação que está dentro do grupo para fora levar quer dizer mostrar o produto que está sendo gerado pelo grupo para fora para a sociedade e tem que ser capaz de trazer aquilo que está fora as inovações para dentro do grupo por exemplo essas inovações essa capacidade de trazer inovações para a liderança é fundamental porque é isso que motiva o grupo a continuar trabalhando os liderados precisam de motivação o que mais motiva é a inovação então isso é outra coisa importante a outra ainda do ponto de vista de comunicação é a evitação da truncagem da comunicação nessas trocas de informação não pode haver por interesses pessoais dos líderes no caso a truncagem quer dizer filtrar a informação esse é um erro que eu tenho visto ao longo da minha vida em certos grupos em que os líderes filtram a informação levam ela parcial para os elementos do grupo quer um exemplo disso na nossa sociedade atual do planeta o que fazem lá na Ásia então determinados líderes impedem que o povo tenha acesso às informações do ocidente para que? para não colocar em risco a administração deles a liderança deles o que é um grande erro porque isso vai saturando isso pode durar muito tempo mas um dia vem à tona então essa truncagem da informação tanto de fora para dentro como de dentro para fora é muito perigosa é uma coisa que é desaconselhável o líder tem que agir e aí o que ele deve ser é transparente a comunicação deve ser transparente tá o que mais que precisa precisaria uma outra coisa uma outra atributo que eu acho importante é a capacidade de gerar confiança dele se fazer confiar os liderados tem que ter confiança nele entende se ele não for capaz de mostrar que ele está agindo com seriedade que ele tem objetivos que é para o bem de todos isso é uma coisa que vai trazer benefício para todos se ele não conseguir que as pessoas que estão com ele confiem nele ele não vai conseguir liderar nada então dentro disso a estabilidade emocional também é importantíssima se não tem essa estabilidade a estabilidade emocional está no meio disso também ok isso aí bacana agora tem outras coisas mas tu perguntaste o que ele não pode ser o vice o que atrapalharia o que atrapalharia eu acho que é o ego se ele tiver um ego muito grande porque ele vai ter que ceder muito o vice mais do que o líder ele tem que saber ceder ele é um doador que foi o que a gente comentou no início ainda isso para ele é fundamental para vice-liderança se ele não souber ceder ele não vai conseguir ser um bom vice-líder obrigada Cristina o teleguiado autocrítico pode ser considerado um vice-líder eu acho que até o serenão pode depende da atuação que ele vai do teatro que ele vai montar porque isso tudo é teatro gente né eu acho que todos podem atuar e dentro quando a gente começa a pensar quem sou eu para falar dessas escalas aí mais anônimas porque a gente não sabe como é que funciona mas imagina que se o evoluciólogo atua que isso a gente sabe porque o professor Paulo falou que atua como um infiltrado cosmoético que dirá o teleguiado né a vervetógrafa professora Cristina você poderia comentar a liderança dentro do grupo familiar hoje está ocorrendo dentro do grupo familiar uma mudança de líder e vice-líder pai e mãe e não na forma de liderança em que o líder era quem sustentava financeiramente a família com mulher na cabeça da sustentação financeira esta só tem mudado a posição pais que até então eram considerados os líderes por perderem essa pseudo condição se sentem inferiorizados por outro lado muitas mulheres se sentem superiores nós sabemos que essa é a forma do mau uso da liderança e vice-liderança e que nenhum dos dois sejam de fato ora líder ora vice apenas chefe quem manda a Sossin não entende dessa forma haja vista que muitos divórcios com certeza ocorrem por causa disso parabéns pelo verbete então o que que eu acho sobre essa questão toda durante muito tempo houve na sociedade a ideia de que o homem era o cabeça da e era mesmo né porque a mulher se submetia ela era submessa ele acabava tomando a posição de liderança até hoje na verdade existem muitas famílias esses dias mesmo eu ouvi uma amiga minha uma colega minha de hidroginástica falar que se ela pudesse ter tido a oportunidade de criar os filhos dela ela teria feito tal coisa e eu fiquei pensando mas são teus filhos você não teve oportunidade de criar ah não não tive porque meu marido não permite ele faz do jeito que ele quer eu fiquei pensando assim puxa vida se uma mãe não tem oportunidade de discutir com o marido sobre a forma de criar os filhos então ele é muito ou ele é muito autoritário ou ele é muito submissa 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 e omissa né porque ela deveria tentar fazer alguma coisa para melhorar isso aí agora a tendência acho da família moderna é aquilo que a que a Diana colocou primeiro são essas parcerias essas parcerias que a gente já comentou aqui todos são líderes não tem mais aquele que é um é vice e o outro é o que manda então vai haver essas permutas ora um está encabeçando ora um está encabeçando uma determinada ação um projeto ora é o outro que vai estar encabeçando quer dizer é o bola da vez o ideal é que haja esse acordo essa harmonia entre essas duas pessoas que estão numa posição de liderança em relação aos filhos sim porque eles tem uma série de atribuições aí que eles tem que atuar como líderes para poder orientar bem e encaminhar a criança a tendência que eu vejo ainda que com muitos percalços que vão acontecer é que os dois assumam as posições de igualdade de liderança que é o ideal sempre haverão pessoas mais fracas mas aí é uma questão não é porque a sociedade diz que o homem é o cabeça ou porque a mulher que deve mandar ou vice-versa aí é porque as pessoas que se colocam em posição de submissão ou de mando e o outro aceita alguma pergunta? aqui de novo eu gosto de palavras queria que você explicasse os antônimos antônimo antônimo principalmente esses três aqui para ver se são iguais ou tem diferença de cada um o corifeu o títere e o mermindone deixa eu pegar eles são equivalentes tem alguma diferenciação cada um tem diferenciação os que são iguais o corifeu é igual a cabeça e o titular são sinônimos né esses são aqueles que estão no ápice que mandam agora o títere o títere é o testa de ferro é aquele que está aparentemente mandando né para fins como é que tem um termo que se usa para tem uma expressão que se diz assim que aparentemente é ele que manda mas de fato quem está mandando é o eminência parda é o outro que é o eminência parda que manda o títere é o testa de ferro quer um exemplo disso lá o Kim Jong lá da Coreia do Norte Kim Jong como é que é o nome dele Kim Jong Kim Jong acho que é esse o nome dele né que ele é um títere ele é um testa de ferro a gente sabe que quem manda lá parece que é o tio outros lá que são os que de fato mandam na coisa ele é colocado ali porque ele é o filho do ditador anterior mas ele em si não tem força de liderança é igual o irmão do fio Del Castro que ficou no lugar dele mas quem quem continua mandando é o final então esses são os títere agora o o mirmiga nesse títere eu me lembrei agora de um verso do Virgílio títere tu patulé recombra subtec me faz não sei se é o nome da pessoa que é títere ou ele invoca o títere tem verbete também tem um verbete com sim títere eu acho que tem só títere tem um verbete e tem um verbete que é o mirmidone também que o mirmidone já é o mirmidone ele é pior do que o títere porque ele esse não manda em nada ele nem faz de conta que manda esse é o é aquele que é que é o capacho que é o pau mandado é o que dizem do mirmidone ele é o por exemplo o soldado o sinônimo de mirmidone é o soldado porque ele manda ele faz o que mandam e não questiona sobre a coisa então esse é o sinônimo está aqui como sinonimo subordinado inconsciente aquele que então concluída na estrangeirismologia poderia explicar o que é o teamwork estrangeirismologia teamwork teamwork é o time de trabalho o time de trabalho a equipe Cristina tem na parafatologia deixa eu ver que linha dois quinta linha de baixo para cima a diferenciação entre heteropensienes assistenciais dos heteropensienes pseudo assistenciais você tem alguma técnica para você distinguir não é bem uma técnica é uma dica digamos assim isso a gente vê quando se faz essa leitura de campo em sala de aula mas isso é para qualquer ambiente também por exemplo para identificar aquelas pessoas que estão com o padrão patológico às vezes tem uma pessoa que está fazendo uma colocação que aparentemente é super assistencial mas você vê que aquilo é um pato pensene porque ele é sectário sectário a pessoa está ela está puxando a brasa ou para ela ou para de alguém ela está defendendo alguma coisa que é dela ou alguma coisa que é de alguém no momento que o aquele dizer da pessoa é sectário que ele é parcial que ele tem parcialidade ele deixou de ser assistencial entende então essa é uma é uma dica é uma maneira de identificar o que é um pato pensene assistencial e um pensene selo assistencial e aí nesse caso Cristina o ideal é chamar atenção para o pensene aí entra a intervenção de segunda voz entende vamos supor está lá na aula então vem lá um aluno coloca aquele problema que ele está sentindo que está não sei o que aí vem o outro que não tem nada e dá um palpite sobre aquilo nessa pseudo assistência na verdade está às vezes até coxicando o outro fazendo alguma coisa aí entra o segundo avós e vai naquele que fez que às vezes o primeiro avós está ocupado com alguma outra questão aí o segundo avós percebe aquilo e ele entra muito interessante olha nós agradecemos parabenizamos muitíssimo pelo seu verbete nós agradecemos a presença de todos vocês tertulianos e teletertulianos contamos com a participação nos próximos dias agora de verbete nos próximos nas próximas tertúlias e passamos então por nossos comerciais obrigado hoje tivemos 25 assinaturas no livro de presença 19 perguntas presenciais e 15 online temos o recado da lourdes sobre educação financeira na infância olá boa tarde eu vou sim convidar todos a participarem da palestra este sábado dia 24 às 15 horas sobre educação financeira na infância iremos abordar como educar as crianças em várias faixas etárias para a importância das finanças vamos falar desde os 2 anos os 4 anos os 6 anos os 8 anos os 10 anos vamos dar várias técnicas para cada idade e claro a influência de saber gerir as finanças desde cedo a influência na proexis quando somos adultos obrigada às 15 horas na sala da evolucina de sordimento e quem não puder participar presencialmente pode assistir online o link está no facebook da evolucina obrigada a todos para amanhã teremos o verbete autocriticidade paraterapêutica a especialidade é a autoparaterapêuticologia a autora a professora Adriana Chalita obrigado pela presença de todos e até amanhã